e fala galera que é tudo de melo com mais um vídeo tudo beleza esse vídeo eu vou fazer um pequeno review aí tá do iRig beleza eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona tudo mais o que que ele traz de bom aí para gente baixista principalmente né para gente poder estar estudando em sem estar utilizando o amp beleza somente com fone de ouvido o seu cabo seu instrumento e o iRig e o celular você pode estar aí é estudando tá certo tranquilidade então vamos lá sem mais delongas você já tá vendo ele aqui no momento tá tá aqui plugado nesse momento aqui nós temos o cabo P10 que tá chegando do contrabaixo e aqui ó ele tá saindo aí plugando direto aqui no celular plugando no celular show de bola que essa saída aqui é a saída de fone de ouvido tá certo eu não estou utilizando um fone de ouvido porque eu quero mostrar para vocês o som do 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 contrabaixo direto dele sem direto dele então eu tô jogando esse sinal aqui para placa é a placa de áudio que eu tô transmitindo esse áudio para você assim como o microfone tá certo uma placazinha que eu tenho aqui de dois canais tudo bem então vamos lá lembrando que para ele funcionar dessa forma assim para ele sair o som aqui e você poder ouvir simultaneamente você tem que utilizar no caso do do iPhone tá no Android eu não tem como tá fazendo aqui nesse mesmo vídeo em dois celulares tá no caso no Android nesse momento eu vou fazer só para o iPhone tudo bem mas funciona assim já me falaram que funciona também no Android você pode tentar a mesma forma fazer os mesmos testes como estou fazendo aqui no Android tudo bem então aqui o aplicativo que a gente utiliza é o amplitube né então ele só funciona para você ouvir na mesma hora com o amplitube tá certo mas ele grava ele funciona né você pode vamos supor eu utilizo nas lives eu pulgo aqui sem essa parte aqui eu não utilizo essa parte aqui porque porque eu jogo só o sinal da saída da saída da placa aqui tá então jogamos só o sinal da saída da placa aqui ele chega o som aqui direto no celular tudo bem então ele chega um som com mais qualidade eu sou mais é mais apurado tá vou pegar aqui o o contrabaixo mostrar para vocês nesse momento que eu vou habilitar né o o amplitube então estamos vendo aí o celular vou habilitar aqui o amplitube ó chamar ele aqui ok chamei o amplitube e vou ó o baixo já tá ligado tá você já deve estar ouvindo o som aí com certeza tô ouvindo aqui ó certo esse som gente é um som que tá saindo direto do que eu paguei no celular tá bom então você vai ouvir o som no seu fone de ouvido não tem segredo nenhum gente é um aparelho muito simples é um aparelho que até cabe no seu bolso então aí ele tem no caso aqui eu tô utilizando o free né você pode utilizar esse amp dele aqui ó isso aqui é um certo é um é um drive que tem nele então você pode tá comprando o ganho o bass tá no médio tá certo tá ele tem outros só que aí são pago você vai ter que tá comprando esse aplicativo bom ele tem a bateria né você pode tá vendo aí um groove tá certo vou ver aqui ó ó ó certo então ele vem esses groovezinhos né a bateria que você pode tá aí testando tá certo e tocando junto beleza então essa é a forma aí você pode tá utilizando tá certo no caso tô utilizando ele tá tá facilitando muito minha vida nas lives a que eu faço direto lá no facebook tá certo então eu faço o que só pude aqui o baixo direto na saída esse esse plug que eu utilizo p10 é da saída da placa e prova no celular já foi já era tá então eu utilizo dessa forma aí e sai o som eu não o som que eu ouço não é dele né eu sou eu que eu ouço é o som que tá saindo da placa então joga a saída da placa pra 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 live tá bom então se foi um review aí espero que tenha ficado bem claro pra você tiver alguma dúvida alguma pergunta com relação a esse assunto aqui ó comenta aqui tá pode comentar eu vou estar respondendo aí tá bom com maior satisfação para você tá certo então chega junto ó você pode tá fazendo outras perguntas também com relação a outros reviews de outros assuntos você queira tá vendo aqui vou estar fazendo também de amp né como você pode tá regulando o amp aí tudo mais e você pode tá dando dicas aí que eu tava trazendo mais novidades aqui no nosso canal tá certo então eu me chamo tuli de melo curte aí tá inscreva-se no canal tá bom compartilhe esse esse vídeo com os seus amigos nos grupos do whatsapp e se inscreva-se no canal tá bom então até o próximo vídeo em gente grande abraço e aí e aí e aí